Go Buster! Feliz Natal, Buster! Oh não! O Buster não parece estar muito feliz, não é? Vamos lá ver qual é o problema. O Buster parece muito entediado. Não tem nada para ele fazer? Vocês ouviram isso, gente? Sim! Eu gostaria de um amigo do Buster. Mas onde será que ele está? Não estou vendo em lugar nenhum. E você? Esse foi um grande suspiro do Buster. Olha só! Lá está ele! E ele está carregando o enfeite do Buster. Eu acho que ele quer que você o siga, Buster. Vai lá! Vamos ver o que ele quer te mostrar. Oh! Ele está trazendo um cachecol! Ótima ideia, Buster! Vocês deveriam construir um boneco de neve. Olha só ele usando suas rodas para amontoar a neve. Muito esperto, Buster! Uau! Já está tomando forma! E ali está a cabeça! Muito bem, passarinho! Um boneco de neve não está completo sem um cachecol! Para que esses pedaços de carvão? É claro! Agora o passarinho vai achar outra coisa. Ah sim! Uma cenoura para o nariz do boneco de neve deles! Que boneco de neve fantástico! Mas olha! O Buster acha que está faltando alguma coisa! Uau! Que ventaninha grande! E olha! O vento soprou um chapéu para o Buster e o passarinho! Era isso que estava faltando! Muito bem, Buster! O passarinho definitivamente concorda! Nossa! O boneco de neve está vivo! O Buster está muito empolgado! Agora o Buster não só tem o passarinho para brincar, mas o seu novo amigo boneco de neve também! Feliz Natal, todo mundo! O Buster e o vovô foram à feira de inverno de Natal! Quantas barraquinhas incríveis! Uau! O Buster quer muito ganhar aquele ursinho de pelúcia! Ele está perguntando ao vovô se eles podem jogar! Eles têm três chances para acertar as latas! Puxa! O Buster não acertou! Ah, não! Ele perdeu as três chances! Ele vai tentar de novo! Ah, não! Ele não conseguiu! O Buster ficou triste, mas acho que o vovô pode ensiná-lo um jeito melhor de jogar! O segredo para atingir um alvo é ter calma! Primeiro, você respira fundo! Depois mira, abaixa um pouco e joga! Uau! O vovô acertou as latas! Agora é a vez do Buster! Respire fundo, mire, abaixe um pouco e jogue! Viva! Boa jogada, Buster! Agora vamos lá ganhar aquele ursinho de pelúcia! Oh, não! Não foi dessa vez, Buster! Buster precisa respirar fundo, mirar, abaixar um pouco e... jogar! Viva! Ele conseguiu! Muito bem, Buster! E aqui está seu prêmio! Ele ficou muito feliz por ter conseguido! Olha! Aí vem o Buster, a mamãe e o vovô! Aonde será que eles estão indo em um dia com tanta neve? Uau! Eles vão comprar uma árvore de Natal! Há tantas árvores para escolher! Hum... Que tal essa? Buster quer a maior árvore de todas! Essa é grande mesmo! Agora é hora de levá-la para casa! A mamãe está carregando a árvore em seu trailer! Ufa! Parece muito pesada! Espera! Ah, não! A árvore é muito grande para passar pela porta da frente! Mas espera! O vovô teve uma ideia! Agora eles estão tentando subir pela rampa! Não! Isso também não está funcionando! Mas agora a mamãe teve uma ideia brilhante! Ah, não! A árvore também não cabe na chaminé! Mas o vovô teve outra ideia! Três... Dois... Um... Já! Ah, não! A árvore é grande demais! Olha! Aí vem a Scout! Ela saiu para comprar uma árvore de Natal também! Acho que o Buster teve uma ideia! O que será que ele está pensando? O vovô está usando sua serra! Uau! Eles cortaram a árvore em duas! A Scout pode ficar com uma metade e a outra metade vai caber na porta da frente! Viva! Pronto! Agora a árvore de Natal tem o tamanho perfeito para a casa! O papai ônibus está levando o Buster o Bendy Chesscout para acampar na floresta! É hora de montar o acampamento! Primeiro, eles precisam armar suas barracas! O papai está mostrando a eles como! Ele está martelando as estacas para a barraca não voar! Olha! As estacas estão mantendo a barraca no lugar! Ahá! Tudo pronto! Enquanto o papai pega lenha para a fogueira Buster e seus amigos terminam de armar suas barracas! O que foi isso? O Bendy te trouxe marshmallows! Que delícia! Oh não! O Buster não martelou as estacas corretamente! A barraca se soltou! Ele não consegue ver nada! Cuidado Scout! Oh oh! A barraca está voando! Será que o Buster vai conseguir pegá-la? A Scout e o Bendy te vão ajudar! Vamos Buster! Você consegue! Ahá! Finalmente ela parou de voar! Ah não! De novo não! Papai ônibus cuidado! Opa! A lenha para a fogueira voou! Ufa! Ele está bem! É hora de armar a barraca! Mas temos que martelar bem todas as estacas dessa vez, Buster! bom trabalho! Qual será o próximo plano do papai ônibus? Uau! Eles estão assando marshmallows! Que delícia! Que dia divertido! Buster! Acorde! Tem um floco de neve ali! Isso só pode significar uma coisa! Deve estar nevando! Uau! Está nevando! Ui! Mas espere! Onde está a árvore de Natal? Aquela não vai servir, né? Olha lá! É um passarinho! O que será que ele está falando? Eu acho que ele quer que o Buster o siga! Oh! Ele quer ajudar o Buster a achar uma nova árvore de Natal! Hum! Essas não são o que procuramos! Uau! Aquela é incrível! O Buster certamente concorda! Esta é uma árvore bem grande, não é, Buster? Cuidado com ela, Buster! Ups! Está balançando! Está balançando! Continue, Buster! Buster está quase lá! Uau! Agora sim! Lá vai o Buster carregando-o de volta para a garagem! Não sei se vai caber! Parece bem grande! Cuidado com as curvas, Buster! Oh, não! Atrás de você, Buster! Você perdeu a árvore! Olha pra trás de você! Rápido, rápido, rápido! Vai logo, Buster! Dá a volta! Oh, não! A árvore está indo embora! Rápido, Buster! Tente alcançá-la! Agora ela está indo por todas as luzes de Natal! Rápido, Buster! Você acha que o Buster vai conseguir? Olha ela voando pelo ar! Continue, Buster! Que sorte, Buster! Que alívio! Ela é incrível! Ah, olha! Aqui está o Terry! Aqui está o Scout! Eles vieram celebrar com o Buster! Muito bem! E Feliz Natal, Buster! Oh! Oh, não! O Buster parece muito doente! Olá, Scout! Eu acho que a Scout quer brincar! Eu não acho que o Buster esteja bom o suficiente para brincar hoje! O Buster está se sentindo muito mal! Rápido, Scout! A buscar ajuda! Oh, pobre Buster! Vai ficar tudo bem! Todo mundo fica doente de vez em quando! Ah, olha! A Scout trouxe a Ambulância Amber para dar uma olhada no Buster! Ótima ideia, Scout! A Amber sabe o que fazer para que o Buster se sinta melhor! Parece que a Ambulância Amber está ajudando o Buster a voltar para a garagem! Vamos ver se ela consegue descobrir o que há de errado com o Buster! Primeiro, vamos checar as rodas do Buster! Ah, olha! Essa perdeu todo o ar! Precisa ser reenchida! Agora sim! Bem melhor! O Buster já aparenta melhor! Ah, mas você ainda está meio mal! Ah, sim! Vamos checar a temperatura do Buster com o termômetro! Não parece nada bem, Buster! É hora da Amber checar o motor do Buster! Oh, não! O Buster está vazando óleo! Por isso não está se sentindo bem! A Amber vai consertar isso com a chave inglesa! Está tudo bem, Buster! Vai terminar logo! Só mais algumas rodadinhas! Agora sim! Muito bem, Amber! O Buster parece estar de volta ao normal! Acho que você está bom o suficiente para sair e brincar, Buster! Ah, ele parece muito feliz! Esse é o Buster que conhecemos e amamos! É hora da Amber ir embora! Tchau, Amber! Obrigada por cuidar do Buster! Lá vão a Scout e o Buster brincar! Tchau! Olha, é o ônibus Buster! Ele parece estar muito feliz, não é? Hum! Mas, oh não! Começou a chover! E com raios e tropões assustadores! Uh-oh! É uma tempestade! Ah! Cuidado com a Scout, Buster! Oh, céus! O Buster está com tanto medo da tempestade! Ele deixou a Scout para trás na chuva! E agora suas rodas estão presas na lama! Os raios estão por todo lado agora! Ufa! O Buster está são e salvo na garagem! Mas e a Scout? Olha! Ele viu a Scout! Ela realmente está presa na lama! Será que o Buster vai ser corajoso o suficiente para ajudá-la? Scout está mesmo em apuros! Pobre Buster! Ele está com muito medo dos raios e trovões, não é? Você consegue, Buster! Uau! O raio é muito claro e assustador! Sim! Vai, Buster! Ele parece muito determinado em ajudar a Scout! Um empurrão deve funcionar! Viva! A Scout está livre! Olha como ela está feliz! Muito bem, Buster! Uuuh! Os trovões ainda são muito barulhentos! Mas olha só! O Buster venceu o seu medo! O Buster e a Scout são felizes voltando para a garagem para fugir da chuva! Uuuh! Aquele trovão assustou os dois! Tchau, Buster! O Buster, o Ash e o Mira estão brincando de esconde-esconde no parquinho! O Buster está escondido na piscina de bolinhas! O Ash o encontrou! Agora o Ash está tentando pegar o Buster! Rápido, Buster! Ele está bem atrás de você! Opa! Parece que ele encontrou o Mira! Peguei! Muito bem, Ash! Você pegou o Buster! O papai ônibus chegou! É hora de ir para casa! Mas o Buster, o Ash e o Mira não querem ir embora! Parece que eles têm um plano! Corram! Começou o jogo! O papai ônibus está tentando pegar o Buster, mas ele é muito rápido! conseguindo! Quase! Oh, não! O papai ônibus caiu na piscina de bolas! É a hora perfeita para achar um esconderijo! Onde eles vão se esconder? O Mira achou um lugar atrás dos blocos! O Buster viu um lugar atrás do escorregador! Mas o Ash já está lá! Rápido, Buster! Vamos! O papai ônibus está procurando eles! Onde está o Buster? Lá está ele! Mas o papai ônibus ainda não o viu! O papai ônibus viu umas rodas atrás dos blocos! Quem será? É o Mira! Muito bem, papai ônibus! Agora, onde estão os outros? O que é aquilo atrás do escorregador? Boo! É o Ash! Mas onde está o Buster? Lá está ele, escondido atrás do túnel! Parece que ele teve uma ideia para distrair o papai ônibus! O que é aquilo? Uma bola! O papai ônibus foi investigar! Agora o Buster pode achar um novo lugar para se esconder! Muito esperto! Talvez o Buster possa usar o trampolim para se esconder! O papai ônibus ainda não conseguiu achar o Buster! Ele achou um novo esconderijo na piscina de bolinhas! Mas o papai ônibus, o Ash e o Mira decidiram ir embora! Oh não! Eles deixaram o Buster para trás? Boo! Achamos você! Muito espertos! Muito bem, galera! Agora é hora de ir para casa! Que dia divertido! Olha o Buster! O nosso ônibus amarelo preferido! Mas espera! Você não aparenta tão brilhante e amarelo como de costume? Oh Buster! Eu acho que você precisa de uma nova aplicação de tinta! Você está um pouco descuidado! Ótima ideia! Uma ida à loja de tinta vai ajudar! Ele parece um cliente satisfeito! O Buster não pode esperar pela nova aplicação de tinta amarela! Ele vai ficar novo em folha! Oh Zeus! O que foi isso? Aquilo te assustou? Não foi, Buster! Oh não! O Buster misturou os potes de tinta! Eu não acho que ele percebeu! Será que vai ser a cor certa? Lá vai o Buster! Uma nova camada de tinta amarela! Oh não! Isso não é amarelo! O Buster foi pintado de vermelho! Eu não acho que ele percebeu! Olhe para si mesmo, Buster! Você está um ônibus vermelho! Rápido! Volte para a loja de tinta! Oh céus! Você derrubou todas as tintas! Como você vai saber que cor é cada uma? Lá vai! Oh não! Não está certo! O Buster agora está azul! Jesse parece muito surpresa! Sim! É por conta do quão azul você está, Buster! Talvez dessa vez você vai ficar amarelo! Hmm! Ainda não é amarelo! Agora o Buster está verde! Olha o quão confuso o Tony está! A quarta vez vai! Feche seus olhos e faça um desejo para ser amarelo, Buster! Oh não! Jesse e Scout ainda não parecem reconhecer você, Buster! Agora o Buster foi pintado de rosa! Espera, Buster! Eu não acho que essa seja a resposta! Haha! Buster, um ônibus arco-íris! Eu não acho que o passarinho Robin aprova! Qual pote de tinta escolher? Um desses deve ser amarelo! A hora da verdade! Ufa! Agora sim! Esse é o ônibus Buster que conhecemos! Com uma nova camada de amarelo brilhante! Essa foi uma aventura bem colorida! Oh não! O ônibus ladrão está roubando a loja de doces! Para, ladrão! É o carro policial Otis! Ele veio investigar o caso do doce roubado! O ônibus ladrão foi para aquele lado, Otis! Eu não acho que o Otis viu o ônibus ladrão fugir! Ótima ideia, Otis! Siga a trilha de doces! Eu acho que sabemos a quem ela vai levar! Lá está ele! Para, ladrão! Olha, Otis! Mais pistas! Continue seguindo a trilha! Nossa! O ônibus ladrão está deixando cair muitos doces! Ah, oi, Buster! Ah, eu acho que esses doces não são pra você! O Buster adora doces! Oh, não! A trilha de doces foi direto ao ônibus Buster! O Otis deve pensar que o Buster é um ladrão! Você está enganado, Otis! O Buster é inocente! Pobre Buster! O que você vai fazer? O Otis está botando o Buster na cadeia! Oh, Buster! Ah, aqui vem a Scout! Talvez a Scout possa ajudar o Buster a sair da cadeia! Você precisa ajudar o Buster, Scout! Prove que ele é inocente! É isso aí, Scout! Siga a trilha de doces para achar o ladrão de verdade! A detetive Scout está trabalhando no caso! Lá está ele! O ônibus ladrão foi pego com a mão na massa roubando a loja de brinquedos! Você vai perder dessa vez, ônibus ladrão! Pare em nome da lei! Você está preso! É hora de acertar as coisas e tirar o Buster da prisão! Pode sair, Buster! Você é inocente! E pra dentro vai o ônibus ladrão! Obrigada, Scout! Você é uma grande detetive! Se não fosse por você, o Buster ainda estaria preso! Desculpe, ônibus ladrão, mas você merece isso! Roubar é contra a lei! Muito bem, Otis! Tchau, ladrão!